Infelizmente, sempre vai ter quem queira faturar mais em cima da desgraça dos outros. É o caso desse empresário, empresário dono de uma rede de farmácias, não somente em Goiás, como também em outro estado. Um empresário que fatura alto com suas farmácias, mas que não paga impostos, que usa notas falsas e que está envolvido aí num grande esquema criminoso. Esquema criminoso esse, que agora engrossa uma lista de muitos crimes cometidos por esse empresário, que não foi encontrado lá no local. Doutor Marcelo Ares está aqui comigo, ao meu lado. Delegado, essa é uma segunda fase da operação que já desencadeou aí, pelo menos da primeira fase aí, prisões, apreensões também de documentos, computadores, inclusive também de farmácias que desviavam produtos para o refino de entorpecentes. Não é isso? Boa noite. Boa noite, isso mesmo. Essa operação de hoje, ela é uma sequência da primeira fase, que foi desencadeada cerca de um mês atrás. Naquela oportunidade foram cumpridos dois mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão, em torno de uma associação criminosa que estava comercializando Ivermectina, testes para Covid e outros medicamentos, com notas fiscais fraudulentas, sem recolhimento de impostos, com irregularidades sanitárias também no acondicionamento desses medicamentos. E uma parte do grupo, por também trabalhar com distribuição de medicamentos, aproveitou para repassar insumos que servem para o refino de cocaína para grupos de traficantes que atuam aqui nessa capital. Agora, delegado, ao chegar lá a polícia, o fisco, todos que participaram, encontraram não somente essa irregularidade das notas falsas, tinha medicamento acondicionado de forma errada, ou seja, muitos crimes cometidos aí nessa farmácia. É, a segunda fase teve como foco um grupo empresarial que é proprietário de uma rede de farmácias na capital. Nesses locais, a vigilância sanitária, que é nossa parceira na operação e participou hoje, encontrou diversas irregularidades sanitárias, medicamentos acondicionados de forma irregular, registro de venda de medicamentos controlados sem receituário médico, e também a Secretaria da Economia, que participou conjuntamente da operação, na data de hoje, identificou na auditoria preliminar, já um rombo muito, muito alto de impostos sonegados. A gente está mostrando para você, telespectador, aí ao lado, é o momento que essa operação é desencadeada nessa farmácia, encontrado inclusive armas de fogo no local. Agora, delegado, desses empresários, algum deles foi encontrado nesses locais no momento que a polícia chegou? Durante o cumprimento dos mandados, o proprietário não foi encontrado no local. Caso tivesse sido encontrado, seria inclusive preso em flagrante, porque também apreendemos uma arma de fogo sem registro, no interior da residência dele. Mas agora, independentemente disso, respondem, pelos crimes de associação criminosa, crime contra a saúde pública e crime contra a ordem tributária. Silvier, 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 minha irmã, é muita coisa. Agora, eu conversando com um delegado aqui, ele estava me contando, Silvier, que é uma rede de farmácias que fatura muito alto, não teria nenhum motivo para sonegação e para todo esse rolo, mas é aquela coisa, você acostumou a trabalhar errado, agora está enrolado. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, indiscreta. Por que a gente não pode divulgar o estabelecimento? Eu não posso que eu leve um processo, mas eu digo o quanto a vocês, porque às vezes é tão interessante a gente mostrar, porque quer queira, quer não, por trás de uma empresa tem o dono dela. E se o dono dela está tentando forjar uma situação para poder, né, ganhar em cima do cidadão de bem, não é possível a gente divulgar isso? Isso é porque realmente a justiça não permite isso. É, infelizmente, com a edição da nova lei de abuso de autoridade, ela trouxe diversas limitações à divulgação de nomes, de dados, de pessoas físicas e jurídicas que sejam investigadas pela Polícia Civil. Então, em obediência à lei, nesses casos, a Polícia Civil tem que preservar essas informações. Silvier! Ei, meu irmão, mas que dá uma coceira dá para falar, né? Obrigada pela sua participação, viu, meu querido? E eu acho, olha, te falar aqui uma coisa, eu acho que seria interessante, claro que a gente não pode, mas seria interessante falar, sabe por quê? Porque aí o consumidor começaria a não ir nessa farmácia. E não é só isso, desconfiar de todos os demais produtos, né? Exatamente.